O Flamengo vai vir jogar aqui. Vamos ver os gols do jogo. Fluminense e Barcelona de Guayaquil. 1x0 para o Fluminense com o Gabriel Teixeira. E aí o Barcelona de Guayaquil no segundo tempo, nessa cabeçada do Preciado, empatou em 1x1. Na sequência a gente tem um pênalti cometido do Fluminense. Nino em cima de Garcês. E aí a gente tem o Cortes batendo e fazendo para a equipe do Barcelona 2x1. Olha esse pênalti que a arbitragem arrumou para o Fluminense. Ele compensou o Fluminense, né? Eu não vi pênalti nesse lance. O Fluminense foi lá com a experiência do Fred e empatou 2x2. O jogo da volta na próxima semana, lá no Equador, estádio monumental. Na minha opinião, é o duelo mais difícil das equipes brasileiras. Era o do Atlético Mineiro contra a equipe do River Plate. Mas ontem o Fluminense fez questão de complicar a sua vida na Taça Libertadores. Vamos ver agora os resultados, então, dessa primeira chave das quartas de final na Taça Libertadores. Lembrando para você, São Paulo e Palmeiras 1x1 no jogo da ida. Volta acontecendo na próxima terça-feira com transmissão da TV Tambaú. Olímpia 1, Flamengo 1, 2, 3, 4. Grande vitória do Flamengo. A volta também na próxima terça-feira. Também na próxima quarta-feira, Fluminense 2, Barcelona 2. O jogo da volta na quinta que vem. O Fluminense precisa de uma vitória, porque o Barcelona é quem joga pelo empate. Bora, Fluminense. Fica só os brasileiros. E agora sim, vamos falar de uma notícia boa aqui para os paraibanos? Porque teremos o Matheus Cunha. Calma, ainda não. É a notícia do Flamengo, não. Teremos o Matheus Cunha na seleção brasileira nos Jogos Válidos pelas eliminatórias da Copa. Pois é, a convocação acabou de acontecer e o paraibano Matheus Cunha é um dos convocados. Vamos ver o momento do anúncio do título. Convocação, Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, o Everton, Palmeiras. Laterais direitos, Dani Alves, São Paulo, Danilo Juventus. Laterais esquerdos, Alexandro Juventus, Guilherme Arana, Atlético Mineiro. Zagueiros, Éder Militão, Real Madrid. Lucas Veríssimo, Benfica. Marquinhos, Paris Saint-Germain. Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas, Bruno Guimarães, Lyon. Casemiro, Real Madrid. Claudinho, Zenit, mas pelos trabalhos realizados pelo Bragantino, que está sendo convocado por isso. Everton Ribeiro, Flamengo. Fabinho, Liverpool. Fred, Manchester United. Lucas Paquetá, Lyon. Atacantes, Firmino, Liverpool. Gabriel Barbosa, Flamengo. Gabriel Jesus, City. Matheus Cunha, Hertha Berlin. Neymar, PSG. Rafinha, Leeds United. E Richarlison, Everton. Olha, Tite não dura até a Copa. Pois é. Treinador do Brasil na Copa vai ser Renato Gaúcho. A revolta é muito grande com o Tite porque ele não convocou o Hulk. É de cara o melhor jogador na temporada do futebol brasileiro. Está fazendo muito. Ô, Tite, tu não vai chegar na Copa não, viu? Tite não chamou o Hulk. O outro paraibano que havia, inclusive, nessa possível listagem, era o Santos, goleiro do Atlético Paranaense. O Santos também não entrou. Ele é normalmente ali a quarta opção do Tite. A gente lembra para o torcedor que o Brasil já tem três jogos marcados. O primeiro, dia 2 de setembro, contra o Chile. Essa escalação é para três jogos, né? Para três jogos. Na sequência, encarando a Argentina aqui no dia 5 de setembro, o jogo acontecendo na Arena do Corinthians. E no dia 9 de setembro, temos Brasil e Peru, atenção, na Arena de Pernambuco. O jogo aqui pertinho da gente, no Recife, ainda nessa expectativa, se teremos público ou não lá na Arena de Pernambuco. E agora sim, a gente vai trazer a notícia para o torcedor do Flamengo, para o torcedor dos paraibanos. Isso porque ontem o prefeito Cícero Lucena e também o secretário de Esportes, Caio Márcio, aqui de João Pessoa, estiveram no Rio de Janeiro, a convite, inclusive, da presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michele Ramalho. E houve uma reunião com a cúpula da CBF e vários pontos foram definidos. Vou começar aqui destrinchando para você, Erli. Primeiro ponto, João Pessoa vai ganhar o projeto Gol do Brasil, em parceria com a CBF, Unesco, FIFA e a Prefeitura de João Pessoa. Nesse projeto, serão 40 profissionais capacitados para dar aulas, né? Uma espécie de escolinha de futebol com 240 crianças aqui de João Pessoa a partir dos 7 anos. Também foi tocado o assunto do jogo do Flamengo diante do Ceará. Eita! E provavelmente vai acontecer aqui no estádio Almeidão, mas João Pessoa, no dia 28 de novembro, na rodada anterior, o Flamengo encara o esporte no Recife e aí, pela logística, deve vir aqui para João Pessoa jogar contra a equipe do Ceará. O jogo está marcado para 5 da tarde, do dia 28 de novembro. Em novembro também, muito provavelmente, presença da seleção brasileira feminina aqui em João Pessoa, realizando um jogo amistoso, também no Almeidão, que deve ser preparado para receber o jogo do Flamengo e agora também, possivelmente, para a seleção brasileira feminina. Também temos a possibilidade, a gente já havia recebido essa informação, trazido, inclusive, aqui no Povo há muito tempo atrás, mas a Paraíba provavelmente vai receber um centro de treinamento da CBF. Esse centro de treinamento vai ser voltado para as categorias de base feminina e masculina da CBF. E, por último, é muita coisa nessa reunião. Eita! O prefeito Cicero Lucena, junto com o Caio Márcio, estiveram no Velódromo do Rio de Janeiro, acompanhando como é que funciona o sistema lá, porque aqui, João Pessoa vai seriar, a partir do próximo mês, a Copa Brasil de Paraciclismo. Então, os ajustes dessa competição foram definidos lá no Velódromo do Rio de Janeiro. Muita coisa nessa reunião do Cicero Lucena, junto com o Caio Márcio e a possibilidade do jogo do Flamengo, claro, é a notícia que mais impressiona os torcedores paraibanos. Everton vai tentar ir para o jogo, sim. Vamos seguir falando agora das equipes aqui do nosso estado? Isso porque, nesse fim de semana, tem mais uma rodada na Série C e D do Campeonato Brasileiro, e o Campinense encara o Central. É uma das melhores equipes no Grupo 3 da Série D, contra a pior colocada nesse momento. Vamos ver o que é que o técnico, Aniel Ribeiro, falou sobre esse jogo. Cabe a nós enfrentarmos o Central, assim como a gente enfrenta todos os nossos adversários, fazendo o estudo, tendo a análise de como eles jogam, tendo a análise dos fatores positivos que eles têm em relação à defesa, em relação ao ataque, e os pontos negativos que eles têm, nós sabemos explorarmos e construirmos a nossa vitória. Então, o pensamento em relação ao Central é bem isso. Da forma que eu vou enfrentar o Central, é a mesma forma que eu vou enfrentar qualquer outro adversário que o Campinense possa ter. Está aí o Central e Campinense, amanhã, 3 da tarde, no Amigão, em Campina Grande. No 13, tem jogador novo chegando. A gente está no retorno da competição, e o 13 anunciando novos jogadores. Dessa vez, foi o Evair, meio campista, que veio também de Minas Gerais. Ah, eu pensei que era aquele Evair aqui, não, né? Não, não, aquele ali já parou. Aquele ali já se aposentou, acionado pelo treinador Wellington Farjado. Vamos ver, ele tem, inclusive, a possibilidade dele estar em campo contra o Souza. Vamos ver o que é que o Evair falou. Sou jogador técnico, né? Um jogador que tem uma boa visão de jogo, um bom passe, e procuro ajudar bem a equipe, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, né? O professor já me conhece, meu trabalho aí. A gente já trabalhou em dois clubes, esse está sendo o terceiro. Então é isso, eu chego para somar, chego para ajudar o clube aqui da melhor forma, e tenho certeza que junto aí com o rapaziada aí, vamos fazer um grande campeonato. Olha, não sei porquê, mas eu gosto de jogador calado. Ele já chega, olha, eu tenho um bom passe, eu sou técnico, né? Olha, não jogue bola, não. O Evair, que já teve o nome publicado no BID, pode estar em campo, inclusive, amanhã já contra o Souza, 13 Souza, jogando no Marizão. Vamos dar agora, geral, a agenda do futebol paraibano nesse fim de semana, para você acompanhar a reportagem lá no Portal T5, Série 6, Série D. Primeiro jogo do Botafogo contra o Volta Redonda, 5 da tarde, matéria que você acompanha aí no Portal T5. Na sequência, teremos Campinense Central, 3 da tarde, no Amigão, em Campina Grande, pela 11ª rodada na Série D do Campeonato Brasileiro, Grupo 3. E por fim, Souza e 13, jogando amanhã no Marizão, às 4 da tarde. Vamos na torcida ali, tamo junto, vai. Foi coisa com força. O Botafogo vai ganhar. Se Deus quiser. Ei, Botafogo Campinense também, né? Bingo! Aqui, chega cá. Ó, deixa eu falar pra vocês aqui...